Pessoal, vamos falar sobre a privatização do aeroporto de Congonhas, hein? Olha que boa notícia, acabou de ser feita lá na Bolsa de São Paulo, a privatização. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Ipo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo do Brasil, o Bolsonaro, está fazendo uma privatização de aeroportos, já está fazendo isso há bastante tempo. Essa rodada iria incluir duas joias da coroa, que são o aeroporto de Congonhas em São Paulo e o aeroporto Santos Dumont aqui do Rio de Janeiro. Só que na última hora deu uma briga aqui no Rio, vocês lembram, eu fiz vídeos sobre isso, porque aqui no Rio você tem dois aeroportos, o aeroporto do Galeão e o aeroporto Santos Dumont. Todo mundo prefere o Santos Dumont, apesar de ser uma pista mais antiga, de ser pequena, porque é muito mais fácil de chegar. Só que na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas aqui no Brasil, vocês lembram? O pessoal investiu uma fortuna e ampliou o Galeão, aumentou o tamanho do Galeão enormemente, virou um elefante branco duplo lá no aeroporto do Galeão. E ninguém quer ir pra lá. Então o que acontece? Qual que era o problema? Lá, o aeroporto do Galeão, ele foi cedido a uma empresa da Singapura, se não me engano, acho que uma empresa lá de Singapura, que comprou a concessão do aeroporto do Galeão, também por um período grande de 30 anos. Só que, mas havia um acordo que determinados voos seriam no Santos Dumont e determinados voos seriam lá no Galeão, tipicamente voos com aeronaves maiores, porque a pista do Galeão é muito maior que a pista do Santos Dumont, então tipicamente voos internacionais é tudo no Galeão. E ok, só que o que acontece? Só os voos internacionais aqui no Rio de Janeiro não sustenta. Até porque hoje no Brasil, o pessoal pra economizar dinheiro, a maior parte dos voos internacionais sai de São Paulo de qualquer forma. Então aqui do Rio, quando a gente vai viajar pra fora, a maior parte das vezes você vai pegar uma perninha daqui do Rio pra São Paulo e de lá pegar o voo internacional pra fora do Brasil, é o que acontece na maior parte das vezes. Então, acaba que o Galeão ficou meio abandonado aqui. E o que que acontecia? No momento que eles fossem privatizar o Santos Dumont, havia no projeto de privatização do Santos Dumont o aumento da pista. E daí ia poder ter a aeronave maior no Santos Dumont, ia acabar com o Galeão totalmente, né? Mas o grande erro é esse. O grande erro foi a ampliação do Galeão lá atrás. Não deveriam ter feito isso, né? Mas enfim. Então deu confusão, a empresa que tinha a concessão do Galeão devolveu a concessão, então o governo vai refazer esse negócio e vai licitar os dois aeroportos no mesmo bloco, né? Então hoje o que que teve? Então saiu fora o Santos Dumont desse bloco, mas ficou o principal de Congonhas, que foi privatizado junto com vários outros aeroportos, né? No total foram 14 aeroportos. Então tinha um bloco com 15 aeroportos que incluía Congonhas e outros aeroportos menores. Então Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, coisa e tal. Um monte de aeroporto menor por aí, né? A ideia, lógico, é por quê? Porque Congonhas dá muito lucro. Esses outros aeroportos, no momento, dão prejuízo. Então a pessoa que pegasse Congonhas teria que pegar esses outros também pra dar uma equilibrada na parada, pra conseguir bancar os outros aeroportos com lucro de Congonhas, né? Enfim, é a forma que eles arrumaram de fazer isso. É melhor mesmo do que deixar esses outros aeroportos na mão do governo. Tudo que pode ser privatizado é melhor ser privatizado de qualquer forma. Então, além disso, foram três lotes, na verdade. Um lote foi esse, Congonhas, mais um monte de aeroporto. Aí teve um outro lote que foram alguns poucos aeroportos no norte do país. E teve um outro que foram alguns aeroportos menores que servem só a voos particulares. Não tem linha, não tem voo regular comercial, né? Então é o Campo de Marte em São Paulo e o Jacarepaguá aqui no Rio, que são acho que os dois maiores aeroportos que não tem linha comercial nessas cidades. Então é interessante isso daí. Parece que o governo estava prevendo um monte de coisa, mas com a crise global e a eleição acabou limitando o interesse. Haviam apenas cinco empresas com algum interesse, sendo que duas não prometeram entrar e acabaram não entrando, a Zurique e a Fraport. No final, a competição ficou entre a CCR, a Aena e a 20, a espanhola Aena e a francesa 20, que acabaram disputando. E foi a espanhola que ganhou. A Aena é quem vai gerenciar esses aeroportos aqui no Brasil. Vai gerenciar o aeroporto de Congonhas e os outros aeroportos ali do interior, né? Quem ganhou o Campo de Marte e o aeroporto de Jacarepaguá foi a XP Investimentos. A XP Investimentos fez uma oferta de 141 milhões de reais e ganhou esses dois aeroportos aí, né? Eu acho que são só esses dois. É Campo de Marte em São Paulo e Jacarepaguá no Rio de Janeiro. E teve o terceiro bloco, que é o Norte 2, que é o aeroporto de Belém e Macapá, ou seja, são aeroportos lá no norte, e foi vendido por 125 milhões para o consórcio Novo Norte Aeroportos. Então, ou seja, conseguiu vender tudo, excelente notícia, quanto mais privatização, melhor. E o dinheiro foi bom também, conseguiu mais do que o mínimo, eles estavam esperando 750 milhões, conseguiram no total 2,4 bilhões, bilhões, ou seja, muito mais do que estavam esperando, né? 750 milhões era só o bloco de Congonhas. Então, com os outros dois, devia dar talvez 1 bilhão de reais que eles estavam esperando, 2,4 bilhões foi o que o governo levou, ou seja, conseguiu um valor significativo aí nesse leilão de privatização, né? Ótima notícia, excelente isso, quanto mais você tirar coisa da mão do Estado, melhor. É uma pena que o Santos Dumont, que é o meu aeroporto particular aqui, ele ainda está na mão da Infraero, acho que é o último aeroporto que sobrou na mão da Infraero, inclusive, esse é um ponto que o pessoal está levantando aqui. Qual o futuro da Infraero? Porque a Infraero ainda tem um monte de funcionários lá. A Infraero já foi uma potência, meu amigo, porque a Infraero, em determinado momento, ela administrava praticamente todos os aeroportos do Brasil, o que é coisa para caramba, né? Aqui, ela tinha 14 mil funcionários, caramba, imagina! Enfim, e agora já está muito menor de tamanho hoje em dia a Infraero, mas ainda assim, agora ela vai ficar com muito menos, porque no final das contas, é lógico, muitos desses funcionários vão acabar sendo aproveitados pela nova empresa, principalmente os terceirizados, vão acabar indo toda para a nova empresa, mas os funcionários públicos mesmo, esse daí parece que vai ser fundido com outra estatal para dar um fim a isso daí, porque você sabe, no Brasil não tem nenhuma previsão para você encerrar uma estatal. Se uma estatal deixar de existir, os funcionários dela não podem perder o emprego. E aí é por isso que você fica com situações igual o trem bala da Dilma, que a Dilma fez lá em 2014, que nunca ficou pronto, nunca saiu do papel, nunca teve um projeto completo, e no entanto tem uma empresa, a empresa do trem bala, que eu nem sei o nome, que tem lá não sei quantos mil funcionários e coisa e tal, coisas de socialismo, coisas do PT, né? É um absurdo esse tipo de coisa. E aqui no Brasil não tem como fechar a empresa, porque você não pode demitir funcionário público. Aí, ou seja, a saída que eles vão fazer com a Infraero é incorporar a Infraero em alguma outra empresa, bota aquele monte de gente encostada lá. Normal, o que mais tem por aí é funcionário público encostado. Não estou dizendo que todos os funcionários públicos são encostados, eu sei que tem gente que trabalha pra caramba. Aí, meu amigo, tem muito funcionário público encostado por aí. Pode ter certeza que tem muito, mas muito mesmo. Enfim, boa notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí